Ulisses, a gente falando aqui, né, tanta gente querendo entrar, a gente vê muita gente também reclamando da área de segurança privada. 3 mil reais de salário, tá bom pra você, Ulisses? Esse negócio de salário é complicado, né? 3 mil reais de salário, então assim, já tem muitos anos que a gente escuta falar daquela campanha nacional, 3 mil reais, os 3 mil reais já não valem mais os 3 mil reais. Tá 3.500 agora, tô falando 3.500. É, eu não sei quanto que ganha o salário de vigilante em Brasília, era baseado no salário de Brasília. Então assim, vigilante, infelizmente o vigilante, ele ganha, não ganha o que a gente acha que ele deveria ganhar, né? Claro, nós moramos num país continental, então tem lugar aí que se você for olhar pela situação do seu estado, aquele estado lá ganha muito. Porém, um saco de arroz lá é 3 vezes mais caro do que aonde você mora. Mas enfim, vigilante, na linha geral, não ganha o que deveria ganhar. Ulisses, qual o motivo do vigilante não ganhar mais do que ele ganha hoje, Ulisses? Cara, essa pergunta foi excelente. Eu vou até mandar já um abraço aqui, desculpa tomar a ousadia, eu tô vendo o chat, eu vi, agora tem uma aba aqui que eu consigo bater aqui, clicar e olhar o chat. Pessoal que é do nosso movimento aí, a gente teve uma ideia de criar um movimento chamado Vigilantes com Orgulho, que é um movimento sem partido político, sem candidato de lado nenhum, lado A, lado B, nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro, nem sindicato, não tem associação de ninguém. É um movimento criado por vigilantes pra tentar levantar as pautas importantes dos vigilantes. Depois, antes de terminar, eu falo mais sobre isso. E eu vi que o pessoal tá no chat aí, colocando hashtag aí no começo da live, então um abraço. E eu fiz uma, a gente tava fazendo uma pesquisa sobre isso, falando com o pessoal lá que tava acompanhando nessas lives aí do movimento. Se eu queria te cortar, lembrando que o link tá na descrição, você pode comentar aí, tá? O link pessoal, se inscrever aí. É, vai ter um grupo, pessoal, eu tô criando um grupo de cada estado, tem um grupo geral no Telegram, e tem um grupo pra quem quer ser ADM, líder, quem quer ajudar a coordenar o pessoal, compartilhar os conteúdos e tal. Tá um link só lá, o Edirland colocou na descrição, que você pode acessar e ver qual que é o grupo que você quer se encaixar lá. E o que que acontece? A gente, nessas discussões, tava falando, por que que o vigilante não ganha mais? Todo mundo quer o piso nacional, quer 3, 3,500, 4 mil pra todo mundo. Primeiro, pessoal, que o piso nacional não vai existir. É praticamente impossível, porque cada estado tem um PIB, tem um produto interno bruto, tem uma dívida, tem uma especificação. Às vezes o cara tem uma empresa lá em Manaus, lá no Iapoc, no Chuí, tem duas, três empresas, o contrato é baratinho, ele não vai conseguir pagar 4 mil reais, igual o camarada que paga em Brasília. Não tem, não existe, não tem como, tá? Isso aí, as polícias têm essa briga e eles não conseguem. As polícias queriam ganhar. Não é o mesmo serviço? O cara que é policial militar no Amazonas, é o mesmo cara que é policial militar no Rio Grande do Norte, faz o mesmo serviço de patrulhamento, abordagem, tirando o Rio de Janeiro aqui, que acho que o Rio de Janeiro é o único estado que foge o contexto da realidade, que o Rio de Janeiro policial, ele vive em constante guerra, né? Policial militar e civil no Rio de Janeiro, eles são em guerra. Todos os policiais, uma hora e outra, vai trocar tiro, vai participar de uma ocorrência. Agora, o Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro é certeza que o cara vai, né? Tem policial militar no estado de São Paulo que se aposenta sem ocorrência de tiro. No Rio de Janeiro não existe. No Rio de Janeiro o cara vai trocar tiro, não tem jeito. Então, atirando, todo policial militar faz o mesmo serviço, teoricamente, lá, de área. Mas eles não conseguem esse negócio de, ah, vamos ganhar todos 5 mil reais, por exemplo. Porque é diferente. Cada estado é diferente. Cada estado tem um problema, tem uma legislação, tem um governador, tem uma dívida. Então, isso é esqueça, pessoal, não vai. Ainda mais nós, que somos do setor privado. Nós já temos aí em cada estado uma vantagem, que você tem um piso, né? Geralmente, no estado fica igual, aquele piso do estado é igual para todas as empresas. Porque se nós fôssemos como empresa comum, às vezes uma empresa ia pagar uma coisa, outra empresa ia pagar outra nos Estados Unidos, o Clóber pode falar muito bem disso. Lá, cada companhia tem um valor que paga. Não é porque, ah, na Flórida inteira, todo mundo vai pagar 2 mil dólares. Negativo. Lá, cada companhia paga o valor. Tem companhia que paga mais, tem companhia e empresa, tá, pessoal? Companhia que paga menos, tem companhia que a arma é uma, tem companhia que a arma é outra. Então, tem suas diferenças. Aqui nós já temos esse nivelado por estado, né? Que o sindicato aí decide. Agora, por que que o vigilante não ganha mais? Essa é a pergunta, Ediland. Rodeei, rodeei, mas vamos chegar. Por quê? Cara, no meu ver, é única e exclusivamente dois motivos. Primeiro, a idade exigida para se tornar vigilante é muito baixa. Segundo, o nível da nossa formação ainda é muito fraco. Os donos de escola vão ficar revoltados comigo aqui. A BC Fav, o pessoal da BC Fav vai vir aqui querer me engolir. Já discuti com donos de escola por causa disso. Ah, você tá falando que a formação é fraca. Aqui nós já, meu, é fraco, cara. Compara com qualquer outra instituição de segurança. Pode comparar. Eu sei que os instrutores e muitas escolas são abnegados e tentam entregar o melhor. Eu não tô falando que a escola trabalha mal, que o instrutor trabalha mal. Eu tô falando que o que é exigido para ser passado por vigilante é pouco e insuficiente, no meu ver. Deveriam ter aulas mais práticas, conteúdos mais densos, instruções mais práticas. Levar o aluno para fazer uma... Cara de escolta. Tem cara que se forma. Escolta armado, o cara nem entra numa viatura. O cara fica cinco dias sentado na sala de aula ouvindo, 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 ouvindo legislação. Aí ele vai trabalhar ouvindo legislação? Não, ele vai trabalhar dirigindo, pilotando, podendo ser emboscado. Transporte de valores é a mesma coisa. Tem escola no Brasil que não tem nem o carro forte para o cara treinar. Ou seja, o cara se forma em transporte de valores e nunca entrou num carro forte. Aí ele vai para o carro forte e lá tem que aprender na empresa. Então, a nossa formação é muito fraca. Deveria ser uma formação mais extensa e mais técnica. E a nossa escolaridade. Aí algumas pessoas vão me bater agora. Ela vai falar, você quer dizer que o cara que tem quarta série não pode ser um vigilante? Negativo. Pode ser um excelente vigilante. Meu pai não tem os estudos completos. Tem a quarta série no meio lá. Vai se aposentar como vigilante. Nunca deu problema. Nunca deu QRU. É um excelente vigilante. O problema é que o mercado de trabalho hoje não comporta mais esses profissionais. que tem a baixa escolaridade. Se você se forma hoje com quarta série, você se forma. Pega o seu certificado. Você vai conseguir vaga de emprego? 99,9% que não. Talvez tenha 1% falado pelo Brasil e que possa te contratar por indicação. Ou por ser familiar. Ou não sei, né? Se uma empresa pegou um contrato de 500 vigilantes aí e não está conseguindo. E te joga no meio lá do berimbolo lá. Antigamente isso acontecia, né, Adila? Hoje em dia não acontece mais. Hoje em dia é ser emocionado minuciosamente. O cara vai olhar o que você tem, o que você não tem. Aí muitas vezes o recrutador, o pessoal reclama do que indica, né? Ele ainda vai ter que olhar lá. Vai ter 5 caras que tem indicação. E os outros 5 e 2 indicação. Então ele vai ver lá as competências. Pô, isso aqui tem indicação, mas isso aqui está melhor. E aí chega lá e você não tem nem o ensino médio. Você vai ficar de fora, cara. Você vai ficar de fora. Pode ter certeza. Então, por que eu falo da escolaridade? Não é porque eu acho que o cara que não tem escolaridade não vai ser um vigilante. É porque o mercado não suporta mais. E para a briga salarial, eu costumo falar no meu canal agora. Para a cegaria aqui e coletor de lixo no estado de São Paulo, muitas empresas pedem oitava série. Pedem nono ano agora, né? Ensino médio completo. E o vigilante precisa de quarta. O coletor de lixo, por mais que ele seja importante para a gente, ele não precisa escrever, ele não precisa fazer relatório, ele não precisa digitar, ele não precisa mexer em sistema, não precisa falar no rádio, não precisa falar com o cliente, não precisa orientar ninguém. E pede o nono ano. E por que o vigilante que tem que fazer todas as atividades intelectuais não tem que ter o nono ano? Então é um absurdo. Aí quando o sindicato for lá gritar com o sindicato do patrão, que dizem eles, que brigam entre eles, né? Quando chegar no final do ano para decidir o dissídio, sabe o que o sindicato patronal vai falar para o sindicato laboral? Pô, como que eu vou colocar o salário do vigilante 4 mil se o vigilante não tem nem quarta série? Aí vão falar assim, ah, mas o vigilante corre risco de vida. Aí o sindicato patronal vai dar risada, vai, olha, tudo bem, mas a Dilma Rousseff lá, a presidenta, ela já assinou, vocês já recebem o adicional risco de vida. Então pelo risco de vida, está aqui, está pago, os 30% de periculosidade. Agora, beleza, agora me convença porque o seu profissional merece ganhar mais. Agora, se eu tenho um curso mais forte, ó, o vigilante faz um curso quase técnico ou técnico, no meu ver tinha que ser um curso técnico de 3 meses, 4, 6 meses, não sei, mas tem que ser um curso mais parrudo e o cara tem ensino médio, aí você tem briga para ir subir no sarrafo. Enquanto não tiver isso, Dilma, acho muito difícil, enquanto for quarta série com essa legislação atrasada, a gente vai continuar ganhando mal. E aí a gente tem que fazer extra mesmo, tem que trabalhar dobrado, tem que se esforçar, senão vai ganhar o que todo mundo ganha na média ali. Que, ó, e diga-se de passagem, sei que eu falei bastante, me perdoa, mas comparem as profissões que só exigem quarta série, quanto ganham, e o vigilante. Acho que das profissões que só exigem quarta série, nem sei quais são, mas das que devem exigir, ou que não tem exigência para entrar, né, de estudo, o vigilante é que ganha mais, eu tenho certeza. Tirando o político, né, político acho que só não precisa ser analfabeto. Político, se souber escrever, ele já entra lá, né, vê o Tiririca lá. Agora, tirando o político, das outras profissões, o vigilante é a que ganha mais com essa exigência de estudo aí. Bom, Lisses, a gente concorda 100% aí nessa questão, que eu acho que realmente uma das coisas que faz com que o vigilante ganhe menos hoje é a questão da escolaridade. Sei que muita gente já fala assim, não, é isso mesmo. Segundo grau, tem que escolher, tem que exigir o ensino médio e tal, mas, cara, existe dois tipos de mudança. Tem a mudança externa e tem a mudança interna. A mudança externa que a gente espera é a mudança de que alguém aprove uma lei de que, para ser vigilante, exija o ensino médio completo. Essa é a mudança externa que a gente aguarda. Agora, tem a mudança interna também, a minha mudança. Quando o vigilante começar a estudar, estudar, não esperar alguém exigir que você estude, mas o vigilante começar a estudar. E muito além do que aquele curso de formação. Igual o Luiz falou, bom seria se fosse curso técnico. Mas, enquanto não é técnico, eu vou estudar. Eu vou fazer outros cursos para que aumente mais a minha bagagem. E aí, o meu curso vai ficar alinhado como se eu tivesse feito um curso técnico. O que eles não me deram lá, eu vou fazer por fora aqui. Vou fazer curso de supervisor, de segurança bancária, vários outros cursos. Enfim, isso aí, eu vou mostrar para o mercado que eu me qualifiquei, eu tenho valor. E quem estuda, cara, sempre tira benefício de estudo. Cara, eu só posso dar exemplo daquilo que funcionou para mim. Eu era vigilante, estudei, estudo até hoje. de vigilante, eu fui para a escola armada, transporte de valores, fui supervisor. Hoje, eu sou empresário. Mas, a gente colhe os frutos se a gente estudar. Se eu ficar parado, tem cara, eu sempre falo, cara, tem cara que acha que o curso de vigilante é o maior investimento que ele poderia ter feito na vida dele. Que com o curso de vigilante, hoje, ele é um especialista em segurança privada. Guerreiro, começa a fazer a mudança por dentro. Quando nós mostrarmos valor, guerreiro, eu sou um profissional de valor, eu tenho muito mais do que você acha que eu tenho. O cara olhar o seu correio e falar, caramba, cara, como esse cara estudou. Olha o tanto de cara. E quanto mais você estuda, mais a sua mentalidade profissional muda. É incrível, cara. E esse é o feedback que eu tenho dos meus alunos que o supervisor, por exemplo. A mente do cara muda porque você conhece o serviço de vários ângulos diferentes. Então, você tem uma experiência diferente. Então, a partir daí, começa a melhorar. Por quê? você tendo uma grande bagagem, cara, a empresa vai te dar valor, não vai querer te perder. E se for chegando no mercado cada vez mais pessoas extremamente competentes, logo, logo, eles vão ter que melhorar para a gente também. É o meu pensamento. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas é o jeito que eu vejo que o estudo tem sim a função de melhorar. Mas você tem que mudar também por dentro, não esperar somente a mudança externa. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Eu gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar. e encontrei com os vídeos do Ediland. Vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve como na Escolta Armada com a Tartaruguinha, esquema do VSPP que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho para me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises que é com Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. Tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada que foi o que eu fiz você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram para entrar na CTS não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso eu só não entrei porque como eu tenho minha família eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz escolta armada sabe às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu estava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos dia 10 de março começou meu curso de vigilante dia 20 deu a pandemia me fudeu. Pensei em desistir jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária ou segurança de hospital mano eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de escolta armada primeiro dia eu já estava lá. Pou! Curso de gerenciamento de crise vamos embora. Por quê? Estou investindo em mim mesmo. Investimento quando é para nós conhecimento nunca é demais gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais 150 tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei vou procurar emprego eu estou muito tempo desempregado desde fevereiro dia 18 do 9 uma empresa me chamou eu não sabia qual era o posto e fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um dia esse curso complementar? Falei da ISPP do Edirland Soares o cara não conhecia o cara chegou para mim e falou assim tá bom então o que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era para um hospital. Graças ao conhecimento que obtive eu consegui conquistar a vaga graças a Deus. Dia 13 demorei 5 dias e mesmo assim se eu não quisesse esse emprego eu já estava contratado pela CTS como escolta armada mas graças a Deus como o Edirland fala a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui agora eu estou empregado e você pode ser como eu você pode se preparar com pouco investimento e está empregado por aí. eu quero agradecer o Edirland por esse curso fabuloso muito obrigado a todos vocês fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E aí